Tenho muita dificuldade de fechar vendas online, uma diquinha pra mim, Mari, quando a pessoa te pede algum comentário, te pede perguntas mais sobre a peça, pergunta o preço, que normalmente vem aquele preço, né, assim, quanto, assim, direto tu chama ela no direct, conversa com ela, pergunta qual é a ocasião, se é pra ela ser presente, qual é a idade da criança, e aí então tu consegue envolver ela melhor. A melhor coisa, quem busca artesanato, quem busca o feito à mão, tá buscando relacionamento, tá buscando personalização, tá buscando aproximação, tá buscando lidar com uma pessoa, porque senão ela ia lá na Rehap, comprava na Rehap, pronto, digitava nas americanas, comprava uma LOL da vida, e acabou, encerrou o assunto, encomendou, em tantos dias tá chegando, mas quem busca o feito à mão quer essa proximidade. E a gente tendo esse envolvimento, mostrando carinho, mostrando querer estar perto, e querer atender a pessoa, a gente conquista ela, e a gente consegue fechar venda, e até muito mais vendas do que a pessoa tava com a intenção de comprar, tá? Já aumentei vendas de uma pra três peças, já aumentei venda de uma pra sete peças, não ao mesmo tempo, mas a cliente foi, então eu quero fechar pro aniversário da minha filha, pro aniversário do meu filho, pro aniversário de casamento, pra dar pra uma amiga, e ela foi fechando assim, fechou um pacotão, com entregas variadas, né, pra sete peças, por conta dessa conversa, por conta de mostrar que tu te importa, e que tu quer saber sobre ela. Então conversa, conversa, gurias, não deixem passar essa oportunidade, a pessoa te chamou, esteja disposta e disponível pra ela. Tchau, tchau.